O que mais? Sai o goleiro maçã do goleiro, defesa, defesa de apoio, time na frente, bola pro Luan, marcado pelo Wagner, já está no campo de ataque, prendeu a bola, foi pro lado errado, foi desarmado, recupera a bola, o São José, David lá pela direita, ele quer canhoto, cruzou pro Eliado, a bola vai entrando e é gol! Gol do São José! Gol do artigo Eliado! 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 Abertura Troca de passes do São José Que vence o jogo O placar de 1x0 Ju, boa tabela David, cruzamento rasteireliado Marcelo Groi Desenvolve bola pro Maicon Movimentação do Lincoln Ele vai de frente Tenta o tapa na frente Vai jogada com Luan Cobertura perfeita e precisa Do David Em condições Caio Bola na fogueira pro Pedro Rocha Antecipação do lateral esquerdo do David Caio vai pra cima da marcação Ainda David Toma cadenciada Valoriza a posse de bola No campo de ataque Valoriza ao ред Abertura 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 O Alas Oliveira, Pedro Rocha, Caio, colocando na frente com o Maicon, Luan no giro, tentou a devolução para o Maicon, estava esperto a cobertura do David. O Alas Oliveira passa, Betty Everton vai colocando a bola no meio com o Maicon, e o Grêmio vai tocando, na esquerda, para a direita, voltou para Pedro Rocha, tentou criar espaço para o chute, adiantou demais, foi desarmado. O ritmo mesmo agora do segundo tempo, dificultando a saída de bola do Grêmio, o São José vai fazer uma marcação muito boa, olha lá. Diego Torres, David, ganhou do Pedro Rocha, avança com velocidade na esquerda, tem Eliardo, tem João no ataque, na grande área, cruzamento foi para o baixinho. Agora deslocado como lateral direito, Juliano na tabela, a bola veio curta do Juliano, cobertura do David, arrombada de bola no São José. O Batista chamou a atenção desse fato, em nenhum momento deu um chutão, até jogando de maneira limpa, sem ser desleal o São José. E agora tem condição, hein? Está valendo, dois contra um, show, partiu para cima do Cadu, no giro, tocou para trás, Diego Torres ajeitou, bateu para fora! Cobertura do Jeromel, Caio, Everton, a inversão para o Luan, primeira dele do jogo, vai para cima, encara, consegue o drible, tenta o passe lá, no avanço do Pedro Rocha, aparece a cobertura do zagueiro Claudinho. Pegação direta do David, procurando o avanço do David. Clayton, deu caneta para cima do Pedro Rocha, mas no cruzamento não tinha ninguém na grande área. Clayton, deu caneta para cima do Pedro Rocha, mas no cruzamento não tinha ninguém na grande área. Clayton, deu pra cima, Jonas, a minha resistência do Rodrigo, vai para cima do очень, muito grande! Clayton, dei Hooch e oi, tenha compromissão não tinham muito 결 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau